Estou agora com você em meus braços Sinto o calor do seu corpo junto ao meu Só Deus sabe a emoção que estou sentindo Nesse momento ninguém é mais feliz que eu Peço desculpas por não saber dançar direito Só vim dançar pra ter você bem junto a mim Deixe-me sonhar que serei feliz pra sempre E que essa música nunca vai ter fim Toque, toque esta música por favor Esta é a chance que eu tenho De ficar nos braços do meu amor Toque, toque esta música sem parar E ao terminar o meu amor vai embora E sozinho novamente eu vou ficar Peço desculpas por não saber dançar direito Só vim dançar pra ter você bem junto a mim Deixe-me sonhar que serei feliz pra sempre E que essa música nunca vai ter fim Toque, toque esta música por favor Esta é a chance que eu tenho De ficar nos braços do meu amor Toque, toque esta música sem parar Se ela terminar o meu amor vai embora E sozinho novamente eu vou ficar Toque, toque esta música sem parar Toque, toque esta música por favor Esta é a chance que eu tenho De ficar nos braços do meu amor Toque, toque esta música sem parar E assim que eu tenho